Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitch e em 1992 treinou o filme A Força em Alerta, um filme tem Stephen Siddow, Tommy Lee Jones, um filme tem ação, suspense e drama. A Força em Alerta, o filme foi indicado ao Oscar de melhor edição de som e ao Oscar de melhor mixagem de som, o filme foi indicado ao Oscar, A Força em Alerta. A Força em Alerta teve outro filme em 1995, A Força em Alerta 2, com Stephen Siddow. O filme A Força em Alerta, esse filme custou 35 milhões para ser feito, foi um recado das bilheterias no cinema, 146 milhões. A Força em Alerta, o filme teve crítica de 79% no site Rotamatois, site de crítica de 79% de crítica. Assim nós, terroristas embarcam em um navio de guerra que está prestes a ser desativado. O grupo planeja roubar o arsenal nuclear da embarcação, mas antes terá que lidar com um agente especial que também está a bordo, disfarçado de cozinheiro. A Força em Alerta, um filme tem suspense, drama e ação. Um filme que estreou em 1992. Não lembro desse filme, tem o Tommy Lee Jones, muito conhecido por Mib, esse filme, você que trouxe essa notícia, se inscreve no canal, até mais notícias em filme sério, até a próxima e tchau.